Fala galera do canal, me chamo Julien e no vídeo de hoje veremos a repercussão internacional do sequestro do ônibus no Rio de Janeiro. Mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! A polícia arrestou por este episódio a um homem depois de que secuestrou este ônibus e disparou a duas pessoas em uma estação de autobus de Rio de Janeiro antes de manter como rehenes a 17 pessoas durante aproximadamente 3 horas. Isto foi transmitido nas señales brasileiras de televisão em vivo e estive em vilo a todo o país. O homem que não foi identificado por as autoridades se entregou a polícia. O autobus que tinha previsto partir para a cidade de Juiz de Forá, no estado de Minas Gerais, estava esperando no andém da estação quando o sospechoso irrumpiu tras disparar e ir a duas pessoas que se encontram fora do autobus. Se disse que o homem foi arrestado e todos os rehenes, entre eles ancianos e filhos, foram liberados. Os roubos e sequestros de autobus cerca da principal estação de autobus de Rio se tornaram comum este ano. E em alguns casos os autobus são levados para as favelas pobres da cidade e ali são desmantelados. E, lógicamente, todos os rehenes que estão no micro são despojados de todas as suas pertenências. Roubos, disparos e sequestros em Brasil, no coração do Rio de Janeiro. E aí, uma tomada de rehenes na terminal de ônibus de Novo Rio mantuvo em vilo a cidade. O que aconteceu, Letícia? Sí, Diana, três horas de máxima tensão. A ver, contamos o que se sabe até agora. Um coletivo que saía da estação de ônibus com direção ao estado de Minas Gerais. O que aconteceu? Hicieron aproximadamente 500 metros e não funcionava o ar-condicionado. Por o qual, o chofer decide voltar à estação. Quando decide, se baixam alguns passajeros e é aí quando um deles começa a disparar e mantém de rehenes ao menos a 18 pessoas. Porque, te decía, alguns passajeros alcançaram a baixar antes de enterarse que iam ser rehenes de este homem. Que se supo já, o nome é Paulo, Sergio de Lima, de 29 anos, com antecedentes. E que a notícia dos últimos minutos, Diana, tem que ver com que se entregou a a policia. De hecho, o que anunciaram as forças, o que informaram as forças de segurança, foi o incidente. O damos por terminado. O secuestrador se entregou e todos os rehenes... Por agora, não há mortos. Não há mortos, sim, tem que dizer que há dois heridos, ou seja, o resto já estão todos liberados. Há dois heridos, um de gravedade, Diana, porque recebeu mais de um disparo quando este homem com antecedentes que mencionávamos, os tomou de rehenes. Então, eu reparei uma coisa que já vi muitas pessoas falarem, mas dessa vez eu vi na prática. Então, quando a notícia é boa, é bastante complicado trazer conteúdo aqui no canal, porque são pouquíssimos meios de comunicação que falam sobre isso. Agora, quando é a notícia negativa, principalmente quando fala sobre a falta de saúde, sobre a violência no Brasil, rapaz, é uma facilidade achar conteúdo da mídia internacional que é brincadeira. Mas, infelizmente, nesse vídeo em si, é uma notícia verdadeira e é um reflexo da insegurança pública do Brasil. E eu torço para que tudo isso melhore, não só para passarmos uma imagem melhor lá para fora, mas principalmente para a gente ter uma vida melhor aqui, uma vida mais segura e que a gente não precise se preocupar com esse tipo de coisa. Mas, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente o que você achou sobre tudo isso e valeu!